Música Conferindo aí a vitória do Paraná, ontem o time ficou com 9 jogadores, mesmo assim teve uma postura de time vitorioso E aí o torcedor novamente comenta, né? Puxa vida, será que não teria dado para o Paraná conquistar mais uns pontinhos fora de casa E estar brigando por uma posição no G4? Ó, o gol do Arthur, a falta cobrada rapidamente, a jogada do Ângelo e a finalização do Arthur 1x0 o Paraná, o placar final lá em Fortaleza, hein Ribas? Esse gol do Paraná sai com 3 minutos de jogo E aí todo aquele esquema, aquela preocupação que tinha o técnico Toninho Cecílio em relação ao que o Paraná poderia apresentar Nervosismo, pressão, essa coisa toda acabou se diluindo Eu tenho que até fazer aqui dois registros Primeiro que foi há muito tempo que eu não vi o Paraná jogar uma partida tão espetacular como jogou ontem Com raça, com determinação, pegada, força de vontade O time do Paraná fez uma partida espetacular ontem Depois que ficou com nove jogadores com a expulsão do Luizinho Claro que daí o time ficou, né? Um pouquinho mais... Um pouquinho não, totalmente retrancado Ficou jogando lá atrás só se defendendo Passou praticamente 35 minutos só se defendendo E o Ceará fazendo todo tipo de pressão Porque afinal de contas estava jogando em casa Aí aconteceu o quê? O time do Paraná se segurou O Amarildo fez uma partida espetacular O Amarildo jogou muita bola Fez um partidaço o Amarildo E jogadores importantíssimos do Paraná Clube jogaram muito bem ontem O Paraná foi um time linear O Paraná fez uma partida espetacular Todo mundo marcando, todo mundo pegando E outra coisa que eu queria registrar Há muito tempo eu não via uma arbitragem tão isenta Uma arbitragem tão boa Como a do seu Paulo Henrique Godói Bezerra Você me perguntava ontem no programa sobre esse árbitro Eu falava, né? Gosto muito A maioria dos cronistas não gosta do Paulo Henrique Eu gosto muito, achei ele muito bom o árbitro E ontem ele deu uma aula de arbitragem Expulsou dois jogadores Um de cada lado Depois o Luizinho de forma ingênua Jogador também tem que entender o jogo Ele sabia que o juiz estava marcando tudo Sabia que o juiz estava dando dura Que o juiz é médico Estava expulsando Foi chamar o juiz, né? Era aquilo, tal Aí foi pra rua Então o Luizinho também Não devia ter expulsado Também acho que ele foi rigoroso Agora o cara tem que se situar O cara está dentro de campo O cara tem que saber Que tipo de juiz que é Que tipo de atitude o árbitro está tomando Foi o Cristinho ontem Pra quem não viu, perdeu Foi uma partida histórica do Paraná Ontem lá em Fortaleza Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.